A ideia de criar um instrumento que obrigue o governo a executar todas as despesas estipuladas pelos parlamentares no orçamento surgiu no ano 2000, mas entre a proposta do então senador Antônio Carlos Magalhães e o texto enfim aprovado pelo Senado esta semana, existe uma grande diferença. A proposta original obrigava o governo a realmente executar tudo o que estivesse no orçamento. Acabaria assim aquela história de dizer que o orçamento é uma peça de ficção, ou seja, que os deputados e senadores dizem onde devem ser aplicados os recursos públicos, mas só o executivo é que tem o poder real de definir os gastos. Não é difícil imaginar as dificuldades de aprovação de uma proposta desse tipo. Qual governo aceitaria perder o poder de liberação dos recursos? Enfim, sem o apoio político do Planalto, a proposta de orçamento impositivo não prosperou. O que o Senado aprovou esta semana não é exatamente um orçamento impositivo, pelo menos não na sua integralidade. O texto aprovado pelos senadores e já votado pela Câmara torna obrigatória a liberação de recursos das emendas parlamentares até o limite de 1,2% da receita corrente líquida, que é a soma de tudo que o governo arrecada, excetuando o que ele tem de mandar para os estados e municípios por obrigação constitucional. Pois bem, a estimativa é que isso dê cerca de R$ 8 bilhões por ano e R$ 14 milhões por parlamentar. Desse total, metade terá que ser destinada para a saúde. É preciso fazer um outro cálculo ainda. É que, além disso, pelo menos 15% da receita líquida terá que ir também para a saúde. Atualmente, os gastos do governo federal giram em torno de 12% das receitas. Feitas todas as contas, o Congresso estaria garantindo cerca de R$ 110 bilhões para a saúde a cada ano. E o valor ainda pode subir se for aprovada uma emenda do senador Cícero Lucena que estipula o gasto em 18% das receitas federais. Mas essa é uma discussão que ficou para a próxima semana. Música Música Música